Todos nessa sala são diabéticos. Atentamente, eles ouvem a palestra de uma podóloga. A Camila explica que, para quem sofre de diabetes, os cuidados com os pés são fundamentais. Os pés diabéticos apresentam alguns sinais que outras pessoas não apresentam. Por exemplo, é uma sensibilidade na pele, uma pele mais fina, uma pele mais ressecada, suscetível a algumas podopatias que causam alguns problemas a mais no pé do diabético. Vai chegar a amputação, inclusive. Principalmente a amputação. Pode acontecer. A endocrinologista explica que os pés, como as outras extremidades, são afetados quando o diabetes está num estágio muito mais avançado. Normalmente, a neuropatia diabética anda junto com o problema da diminuição da vascularização do pé também. E se diminui o quanto chega de sangue, diminui o processo de cicatrização desse pé. E ali, naquela região, não dá? Não é possível ter ferimentos ali, né? Se tiver, né? Apesar de quando se perde a sensibilidade, se torna muito frequente, aumenta muito o risco de amputação. E isso não é confortável. A gente não quer perder pedaços da gente, né? Apesar de, hoje em dia, a gente ter próteses, etc. e tal, não é um caminho tão agradável de se seguir. A gente tem que buscar o máximo, o controle desse diabetes para conseguir evitar essas complicações. Oferecer o máximo possível de informações para os associados. Essa é uma das nobres missões da Associação dos Diabéticos de Bauru. Eu estou, pelo menos há quase 30 anos aqui, eu estou ouvindo coisas que eu nunca tinha ouvido sobre os pés. Os pés é uma das complicações graves do diabético. O importante na palestra dela é que há mecanismos para contribuir. Sim, ela está mostrando lá que desde lixar um pé é prejudicial. Lixar em casa. Ou seja, são técnicas que precisam ser melhoradas, readaptadas. Isso, e isso a gente só consegue com a educação do paciente. Cerca de 10% dos brasileiros sofrem com o diabetes. Esse percentual é dos casos confirmados. Porém, há uma estimativa preocupante. 46% da população podem ter a doença, mas não sabem. Por isso, o único caminho é a prevenção, explica a médica. O diagnóstico precoce vai fazer com que você tenha instituições de mudanças de estilo de vida que vai ter um impacto extremamente importante. Inclusive, no diagnóstico precoce do diabetes em si, a gente consegue, se acabou de se tornar diabético, muitas vezes, se a pessoa muda o estilo de vida e consegue ter uma perda de uns 2 quilos, 3 quilos, muitas vezes a glicemia melhora muito. Se está ainda numa fase antes do diabetes tipo 2, que é o pré-diabetes, essa perda de peso às vezes reverte essa alteração. Agora, o que acontece muitas vezes é que acontece o diagnóstico tardio. Também é bem-vinda a mudança de estilo de vida, porque vai melhorar o controle.